Bom dia, boa tarde pessoal, aqui estamos aqui de domingo 14 de novembro pessoal, 2021, entendeu? Aqui estamos aqui pessoal, numa planta aqui, cortando, comecemos a morrer aqui na cidade do Cabo Santo Agostinho, entendeu? Pessoal, olha o seguinte, muitas usinas aí pessoal que corta cana por aí, nos lugares aí, o usineiro, o dono, só quer cortador de cana pessoal, que corta de 10, 15, 15 de cana para frente pessoal, um carro de cana, mas por aqui com lotista pessoal, você corta 3, 4 cana de cana, entendeu? Normal, ele aceita, mas no lugar mesmo aí pessoal, é de 10 cana de cana para frente, isso aqui pessoal, isso aqui se chama de corta cana produção pessoal, quanto mais você corta, você ganha, isso aqui nem para todo mundo não pessoal, vou mostrar para você como é que se faz, só o sistema só, o sistema aqui é bruto pessoal, o sistema aqui é bruto, aí é desenrolado, aí é desenrolado, E é para todo mundo não, pai. Dama. Que é isso? Que é isso, pai. Não pode botar 10 centímetros de cana. Não peça de coisa, senão. Aqui é bruto, pai. Aqui é bruto. Aqui é bruto. Aqui é bruto, pai. Aqui é bruto, já não ganha a mão. O coro de cana fraca que tem por aí. Vem para cá, pai. Se inscreve no canal aí, pessoal. Vem, vamos lá. Vem lá. Compartilha Vamos para o Tona NT em ação Vamos ajudar aí pessoal Vamos 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 o cabelo entra entra beleza se inscreve compartilha deixa bastante like o clima aqui é bruto entra entra aqui ó uh junta aí se inscreve compartilha quem tem ação